Nós respeitamos muitas críticas, ouvimos-las, procuramos sempre aprender com elas, naturalmente, e não temos de comentar, respeitamos, como eu disse, todas as formas de luta, estamos numa democracia, mas não comentamos aquilo que é a matéria dos sindicatos e das suas formas de luta. Aquilo que a nós nos interessa, e isso é muito importante que as pessoas lá em casa saibam, é que manteremos o diálogo sempre com os profissionais de saúde que queiram dialogar com o governo e que queiram manter-se sentados na mesa de negociações, não colocando linhas vermelhas que são intransponíveis, porque a negociação é isso mesmo, é não colocarmos uns aos outros obstáculos tais que não consigamos chegar a um consenso, e tudo aquilo que for para beneficiar os cidadãos e as pessoas, o governo está disponível para ouvir, para construir e para negociar. E esse é o nosso foco, cada um assume as suas responsabilidades. O governo e o Ministério da Saúde assumem a responsabilidade de negociar para ter um acordo neste momento, naturalmente com o CIM, que é o único sindicato que está sentado à mesa connosco e que quis continuar sentado à mesa com este governo, para encontrar nos próximos dois meses, até ao final do ano no máximo, melhores condições, concretamente para os médicos, no Serviço Nacional de Saúde, quem tanto precisamos, mas já fizemos também um acordo com os enfermeiros, faremos também com certeza com os farmacêuticos e com os outros técnicos, porque a saúde é uma equipa multidisciplinar e nós precisamos de todos.